e olá pessoal já tá ficando fim da tarde aqui olha que vai estar meus temperos aqui ó olha que lindo ó tá crescendo aqui tem umas couve ó couve aqui ó que tá ficando bem bonitinha salsinha ali ó que os radite olha minha filha minha irmã veio aqui ela disse assim que eu tenho um ouro aqui em casa que é esse pé de alecrim aqui ó mas que chama toma chá todos os dias que é uma benção uma maravilha chá de alecrim a estudar mais sobre isso chá de alecrim você sabe alguma coisa aí pessoal olha ali a minha framboesa escondidinha que lindas olha quantas aqui ó mas quantas aqui ó tem que tirar é pessoal fazer um começa a fazer suco fazer creme fazer sorvete alguma coisa olha aqui ó que linda bem amarelinha olha a lei só puxa assim ó ó e já come muito bom ó olha é bem docinha é um gostoso pessoal a gente vai ali pessoal fazer uma lentilha o marido vai fazer a lentilha pessoal eu tenho um monte aqui para tirar aqui ó vou botar a mão por baixo para tirar mais uma aqui deixar vocês com um desejo de comer isso olha bem bonita bem docinha tem ouro muito aqui na minha casa minha terra é uma abençoada muito bom pessoal e olha aqui também ó quando eu tiver com fome eu só venho aqui fora já como ó olha os meus pés de morango aqui ó meu morango aqui pessoal tem que cortar aqui ó e cortar aqui ó pessoal ó ó bem limpinho lá ó só comer aqui ó mais uma coisa linda aqui olha que lindo isso aqui é de árvore pessoal sabe eu grudei aqui nesse tronquinho ó sei como é que é o nome isso aqui de árvore esqueci o nome agora de repente me esqueci depois eu sei quando eu lembrar vou botar no vídeo tá pessoal ó o nome isso aqui é a gruda nas aves dá uma florzinha coisa mais linda ó aqui tem outros ó aqui também dá uma flor bem bonita eu gosto dessas coisas assim exóticas aqui do meu roquidário pessoal coisa linda né essas florzinha de maio miniatura que não deu muita flor esse ano ó esse aqui ó eu peguei lá na minha irmã ó quero ver se eu faço mais um monte de mudinha disso aqui ó pessoal olha que lindo coisa mais linda né pessoal olha aqui também ó eu plantei tudo nos potinhos assim ó uns temperinho que eu tava sem tempero pessoal eu peguei aqueles pote lá que diz produto que a gente compra nos caminhão aqui dos homens que vem vender plantei a salsinha cebolinha olha que muito bonito que tal aí eu gosto de plantar pessoal eu queria ter uma chácara para me plantar queria ser que nem a menina da roça cria a vida na roça com a marlene queria ser da roça pessoal que eu adoro uma terra eu quero ver se eu tiro todas essas plantas aqui bota lá na frente essas flores quero fazer tudo hortinho aqui ó fechadinha simples cachorro para os gatos não vim vai ficar bem bom é isso aí pessoal vamos lá dentro agora fazer uma lentilha que hoje a gente vai comer lentilha pessoal olha a cor que linda dessa dessa suculenta tá linda né e tá dando florzinha olha que linda tá dando bastante florzinha olha que amor pessoal eu gosto de fazer comida eu gosto de cuidar dos meus bichinhos das minhas plantas não tô tendo muito tempo é só trabalhando demais costura olha que lindo é isso aí pessoal até daqui a pouquinho então bora lá tá tudo aí Música é e aí gurizada bom dia boa tarde boa noite não sei que hora vocês vão olhar esse vídeo hoje nós vamos fazer uma lentilha a lentilha aqui nós já temos carne de porco um pedacinho de paleta com os corinho e tudo e um pedacinho de carne uns granitinhos ali carne de gato aqui tem um alho picado já eu vou deixar marinando para o Timitule por um pouco de tempo aí Que tá cedo ainda E eu só vou pegar um gostinho Isso aí pessoal, tô aqui gravando Tem um ótimo final de noite Olha como tá bonito lá Já tá saindo solzinho Começando já a ficar escuro aqui Tá acabando, tá na hora de fazer a mistura Tá na hora de comprar a erva, né amor Vai colocar mais alguma coisa Nessa lentilha, batata Vou colocar depois Por enquanto é só isso, né E a lentilha tá onde, amor? A lentilha tá lá dentro agora Daqui a pouco a gente vai fazer então e continuar A linha esmagada, eu esmago ele pra liberar o cheirinho dele Pra ficar bem pegadinho Marido na cozinha, pessoal Hoje a boa é campeira Comida da minha mãe Que ela adora fazer E eu adoro comer, por sinal Beijo, te amo Isso aí, beijo sogra Até mais Pagulizado Já botei a nossa panelinha aqui no fogo Um pouquinho de azeite Põe um pouquinho nisso Um pouquinho bem É generoso Vou cozinhar aqui, pessoal, hoje Pinhão Quem gosta Aqui tá o nosso porquito, velho A pelezinha, coisa mais linda aqui Aqui tem as granitinhas da carne Junto Olha só Tá bonito, tá bonito Vai dar uma lentilha bem gostosa Não começou, esquentou bem ainda Na hora que essa aqui começar a fritar Nós largamos o resto Porque a gente tá bem quente Vai dar aquele susto Não esquecendo que aqui eu já botei alho E chimichurri, né E um pouquinho de azeite ali Vai estar um pouquinho de fogo Essa boca do meio aqui é uma coisa de louco Hum, tá muito gostoso, gente, da Manu Tá muito bom Muito bom Uma lentilhazinha com pãozinho assim, hein Tresquinho, que o amor comprou ali um cacetinho Olha o cheirinho, olha o cheirinho do alho O cheirinho, eu que digo, tá muito bom Pimenta preta E aí, pessoal, a gente vai se revezando na comida, né Pra não enjoar a comida um do outro Mas se revezando, quando é que é a tua vez? Ué, onde foi a minha vez? É, um dia tu fez o osso buco Depois eu fiz a galinha Agora tu faz a lentilha Amanhã tu faz de novo Açafrão, amanhã eu não faço Agora eu sou assado Olha, olha, olha a resenha Olha aí a discussão, ó Coloral Vai aí, pessoal Comidinha de terça-feira, tranquila Entende, é boa Muito bom Agora a gente vai deixar cozinhar aquela carne Vamos botar mais um Um pouquinho do chimichurri Olha, galera Gente, eu gosto de fazer aí sim Mas geralmente, gente, se tem uma cenoura Ou a batata, a gente coloca também Hoje, como nós estávamos em falta da cenoura A gente não quis botar a batata Mas aí vamos fazer só de carne e de coco Vai tomar uma delícia igual Olha só esse corinho aqui Isso aqui É tudo pro coração Coração do novo É, esse coração do novo também ama Também bate Daí a gente vai deixar fritar bem isso aí A manzinha pode depois colocar a lentilha Ferver tudo junto Eu vou botar A cebola daqui um pouquinho aqui Vou fritar bem a cebola também E daí quando essa carne estiver quase pronta Daí eu vou colocar a lentilha Vou colocar a lentilha Vou dar uma fritada nela Depois eu boto a água fervendo E deixo ela ferver até amolecer Poderia fazer na parte de pressão também Mas eu não gosto A gente vai cozinhar nosso pouquinho Já que a gente vai ficar por aqui A lentilha não demora muito, né? Tá, gurizada Olha isso O que vocês Vocês têm curiosidade De algum prato típico aqui do Rio Grande do Sul Vocês podem nos pedir pra gente fazer Se tiver no nosso alcance E vocês podem ter certeza que a gente faz Eu acho que eu não me aquém Pra fazer alguma comida diferente Não sei tudo, né? Mas a gente pode aprender junto É isso aí, pessoal Vocês podem dizer aí nos comentários, né, amor? Seria muita... Muita ignorância O cara achar que sabe tudo, né? Na verdade, não tem nada Agora eu vou misturar de novo Vai ficar uma coisa linda Que vocês vão ver Olha que fica bem amarelinha, né? Na verdade, se quiser dá pra fazer até uma polenta pra comer isso aqui Pra você não fritar uma cor Um arrozinho branco Mas hoje vai ser lentilha Isso aqui dá muita coisa Vai dar bastante Vai dar pra hoje e pra amanhã essa lentilha Vai, galera, eu vou deixar aqui fritando Daí a hora que eu for colocar a lentilha, eu não gosto Agora, gurizada Eu achei bem o fogo aqui Lavadinha, esse mole lavou Eu sou mais grosso, eu não lavo, mas ela disse que tem que lavar Tá fritinha a cebola, ó Eu vou botar aqui pra dar uma fritadinha Sente o clima Sabe, amor, tem gente que faz lentilha seca Tipo uma... Tem gente que faz uma salada É, eu já vi assim Nas receitas Não deve ficar ruim Porque eu acho que essa lentilha e a vagem Tem o mesmo gosto Quando elas estão secas Essa é uma coisa boa também Quem é que sabe fazer acarajé aí Que eu olho nossos vídeos Faz um acarajé aí pra nos olhar Sempre que você vê alguém fazendo uma viva Quem é que a baiana aí nos meus vídeos Acho que eu acho que o Muia já fez Eu acho, teve um outro que já fez Ou um paulista faz um feijão tropeiro Um paulista ou um mineiro Faz um feijão tropeiro, como a gente vê Vamos começar a fazer uma lista, amor Pra nós começar a mandar peixe Com as pessoas que escrevem ali Nosso comentário ali Tem tanta gente que fala bem lá nos teus vídeos Tem uma moça que disse que eu cantava ainda, amor A gente arranca É a Sandrinha lá da Alemanha Beijo, Sandrinha Meu marido canta mesmo Toca até o violão A gente não canta, a gente espanta A Sandrinha dá sempre nos teus vídeos Ela é lá da Alemanha Olha aí galera, já estou fervendo a água ali na chaleira Daí eu vou dar uma fritadinha Quando eu ver que ele vai começar a grudar no fundo Eu vou colocar a água aqui fervendo E pelando Isso aí, eu não vou tirar os olhos daqui Tanto isso eu estou esquentando aqui Meu pinhãozinho Também também dá um Ó Ó galera Hummm Coisas do sul Enquanto vai fritando ali ó Um punhadinho de sal Tá? Mais um pouquinho Não se preocupe que esse sal aqui A Simone é prova vivo que ela já me falou várias vezes que eu ia salgar Aham E não salve Não salve Deixa no fogo Claro né, tu não vai virar um quilo de sal Também vai salgar É que quem sabe cozinhar a pessoa já sabe o tanto certo né Eu coloco o que? Como se fosse uma colher, uma meia colher de sopa de sal Só que eu boto com a mão na fritada aí Depois a gente dá uma provadinha também Se precisar mais um pouco né amor Claro Sabe o que meu marido gosta? Ele gosta desse É disso aqui ó pessoal ó Dessa coisinha meia escurinha ali na panela Ele diz que isso aí dá gosto ó Esse fritadinho Ele diz que dá o sabor ó Amor me diz uma coisa Vai caldo de carne nisso aqui? Tô procurando caldo de carne Já tava esquecendo Tá gostando de calma Geralmente eu peço Pico caldo de carne né galera Mas hoje como vai ter caldo e vai ferver bastante É gente, bota aí um caldo de carne Pra dar aquele gostinho Beijo mãe, beijo meu pai Se meu pai olhar também Beijo Carol, Jusguinha, Yasmin São todos meus amigos Que as vezes olham, meus parentes Pra debocharem um pouco de mim O Yuri fazendo videozinho Fazendo comida pra mulher Alô Mas faz parte né Não é que eu queira aparecer Mas eu queria que alguém visse né Um monte de comida boa Que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul Eu queria que alguém visse né Isso aí tem que ser retratado E o YouTube não morre A gente vai olhar os videos Acha vídeo de quanto tempo na rede né Daí tá fritando ali galera Tô só esperando a chaleira afiar Ele faz a lentilha diferente de mim Eu faço outro tipo Outro jeito né Parece que fica diferente Vocês tinham que ver minha mãe fazendo uma lentilha Não sei, cada um parece que tem um gosto diferente Da sogra é bom também Nossa senhora A minha mãe ainda faz com arroz com galinha Com espinhacinho de porco Hum meu Deus Espinhacinho de porco Sabe o ossinho de porco Aquele que a gente compra no mercado Minha mãe faz aqui de lá Se prepara sogra Quando eu ir aí em alegrete Nós vamos filmar as comida da sogra Aí tô na casa da sogra né Olha aí ó Viu como tá quente? Nada frio aqui Isso aqui vai ter que cozinhar Cozinhar bastante Se prepara com um pouco mais de água quente né Por isso que vai bastante água quente ó Eu acho que vai ficar quase uma hora aqui Até amanecer essa lentilha E eu vou ficar ali Tomando minha caipirinha Temos de folga né Pra variar Curtindo as coisas dele na televisão Que ele adora Olha a nossa Já que nós estamos em quarentena né Vamos comer né Engordar Mas se der preferência Fazer exercício também né galera Que só engordar não dá Que a Simone tava travada Onde tá a coluna né Não esqueça que o coração Vai engordando Vai engordando tudo É Tu faz né amor exercício É Ela tem uma tendênciazinha A engordar que nem eu Imagina se não fizer nada E só comer Salo Vai não dá Isso aí pessoal Tá saindo bastante comida salgada No meu canal pessoal Mas quando der eu faço um doce tá É que aqui a gente faz mais A gente come pouco doce aqui em casa né amor Sim Não é exagerar de doce Então quando der Eu fizer um bolinho Alguma coisa Uma sobremesa Eu mostro pra vocês Às vezes a Simone fez um bolo De negrinho e branquinho Pra mim Aqueles Tava top Ih tem tanto bolo Que eu tenho que fazer ainda Tanta coisa boa Agora vai ferver Quando ele der uma fervida boa E der um engrossado No caldo Eu mostro pra vocês Ok Até mais E aí gente Ó Tá pronto pessoal Eu tô louca de fome Ó Nós vamos botar um temperinho Ó Sente o drama Sente o drama Muito bom pessoal Tá pessoal Só posso lamentar pra vocês Que não vão provar Essa aqui Essa aqui ficou boa É Eu vou botar aqui num prato Pra vocês verem Ó Com o carlinho Pega os pãozinhos lá Pra mostrar O pãozinho Que a gente vai comer junto A gente come lentilha assim Que nem sopa Praticamente Eu acho que é sopa de lentilha Não é sopa Não é sopa Olha pessoal Que delícia Maravilhosa Hum Muito bom Ó Meu mãe ficou prontãozinho Pra gente comer junto Ó Tacetinho pessoal Quem gosta Isso aí né Boa noite pra vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe cada um Tá Nunca se esquecendo De agradecer a Deus Por você ter vida Por você Não tá com esse coronavírus Por você tá firme Por ter um prato de comida Na mesa Por ter um prato de comida Na mesa É isso aí pessoal Porque tem tanta gente Que tá passando trabalho E dificuldade Homens sem trabalhar Que as mulheres Tão passando trabalho Dificuldade Os homens passam trabalho Com as mulheres também Que olha Que olha Que não tá fácil Essa quarentena né Pessoal A gente tem que aprender A se conhecer E a se suportar né Porque as vezes Tá complicado Mas tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Tá galera Obrigado aí Boa noite Beijo Um abraço Um coração Beijo Isso aí Deus abençoe Cada um de vocês Ó aqui o gordurinho Que ele falou Aquele corinho lá Do porco Eu vou jantar agora Pessoal Bon appétit Até mais Pessoal